Mais de 5 mil pessoas morreram nas Filipinas, devido a uma grande tempestade já vista no país. Mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem casa e 13 milhões foram afetadas. O tufão demoliu casas, destruiu vidas, negócios e empregos. Para muita gente, o desastre contribuiu para aumentar a pobreza. Precisamos agir agora. Eu sou Marta e como embaixadora da Boa Vontade do PNUD, estou pedindo a sua ajuda. Ao contribuir para o PNUD, você está ajudando as sobreviventes a reconstruir vidas e ajudando as Filipinas a regressar ao caminho da recuperação.